É, mas dá uma olhada nela, o que você achou? Pô, olha só, eu tenho que ganhar um desconto lá, porque eu te acompanho lá, dou like e tal. É justamente, tem que ser mais caro. Galera, tô aqui hoje de forga, porque vai acontecer um evento muito da hora, tá ligado? E eu vi um cara que tá querendo comprar uma C10. Como agora eu sou polícia, eu acho que tá na hora de eu vender minha criança. Tadinho, mano. Ô, amor, eu fiz a... Ó, amor do mundo, você acredita? Mas eu vou ter que vender, se ele quiser o preço que eu tenho, tá ligado? Eu vou falar, deixei que ligar pra ele aqui, vou ligar de novo, pra ver se ele me atende. Alô? Fala, meu bom, como é que você tá? Tudo em riba? Tudo bem, e você? Ah, melhor agora que eu tô falando contigo. Ô, aí sim. Deixa eu te dar uma ideia, fiquei sabendo que você tá precisando da C10? Tô mesmo. Tá? Uai, eu tenho uma aqui de procedência, edição soft, conhece? Não conheço, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Edição especial? É, edição especial. Ah, cientista digo, né? Que isso? Quem sou eu pra contestar? Hã? Quem sou eu pra contestar, né? Azul bebê, se você quiser dar uma olhada. É, linda cor. Tá por onde com ela? Eu tô aqui no evento dos drifters aqui. Você tá no evento dos drifters? Eu vou levar ela então. Vou levar ela então. Ah, então fechou. Você vai ver o azulzona, você vai ver o azulzona. Não vai ter erro, né? Não vai ter erro não, azul bebê, você vai ver. Tá joia, tô perto da entrada aqui no bando de chevette. Tá beleza, já chega aí. Valeu, meu querido, obrigadão. Como agora eu sou polícia, rapaziada, não tem pra que eu ter uma C10. E eu tô querendo juntar dinheiro, mano, porque 117 mil tá pouco. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Tá ligado? Aí, deixa eu falar com você. Eu vou ter que ir ali no Detran e tô indo lá no encontro, tá? Me leva aí, meu parceiro. Oba, tudo bom? Vamos lá. Ô, cara, não querendo sair meio que... Entendeu? 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 Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sou muito seu fã, entendeu? É nóis, entendeu, pô? Tamo junto aí. Toca aí, meu parceiro. É nóis. Você tá ligado? Ó, vamos lá, vamos lá. Ô, Tilanbo. Oi. Me tiram a dúvida. O evento vai ser corrida ou arrancada? Irmão, o evento vai ser arrancada, tá ligado? Deixa eu te falar um negócio aqui, então. Posso lançar uma azira, não posso? Não sei. É 50 mil. Esse aqui? 49, 900. Aspirado? Ele chegou lá, cara, o moleque. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ficou bravo aí. Pode? Vai, papai, ganhei. Já faz do Pix. Bora, 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 bora. Vou ficar, vou deixar a pé, hein. Tá bonitinho, hein, Mike. Oi? Você é surdo? Tá bonitinho, cara. Não tá, rapaz. Tá aí, ó. Demorou, pode ser seu, 80 mil. Eu não tenho nem mil. Sério, mano? Não, pera aí. Eu vou descer pra dar uma ajudada nessa menina aqui, mano. Que lindo, cara. Que atitude de gol. Dá ele um gol de presente, pai. Não, que gol de presente? Tá maluco? Meu gol não vai, não. Desce aí, dá a moto aí, que eu vou te dar uma ajuda, meu parceiro. Não, o gol lá dentro, cara, é da consa, lá, o bolinha. O gol, o bolinha? É. Pera aí, então. Dá cinco que eu vou dar cinco. Dá cinco que eu dou cinco? Desce aí, então. Vamos ajudar o menino. Mentira, mentira. Vamos ajudar. Como é que é teu nome, meu parceiro? Aqui, mano, não quero pegar o seu caminhão mais, não. Você lembra de mim, não lembra? Meu nome é Nicolas. É nóis, Nicolas. Salvinho pra tu. Lembrando a você, se você quiser jogar com a gente, o link vai estar nos comentários. Na descrição, cupom da ESCOSOFT, beleza, rapaziada? Você vai ganhar vinte reais de desconto, então entra aí e joga com a gente. Cadê? Cadê? Ele vai parar lá? Ô, te amo. Vamos fazer a vaquia todo mundo aqui, pô? Cada um dá dois mil, o menino fica com um golzinho, pô. Cinco de cada. Cinco de cada. Não, cinco de cada o moleque vai andar de BMW. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá, vamos lá. Quem que eu tenho? Dois de cada que dá certo. Dois de cada dá certo. Dois mil de cada. Pô, o menino comprar um carro aí, bora. Aê! Aê! Ó. Ô, mãe, por isso que eu te amo, cara. É nóis, meu parceiro. Tamo junto. É nóis. Manda teu número pra rapaziada aí, irmão. Manda o número aí. Metalize out, hein. Manda pra um, que a gente manda pra todo mundo aí. Ó, Alfa, vou mandar os dois pra tu. Pronto, vou mandar pra Alfa também, Alfa, manda pra ele. Todo mundo tem meu número? Ah, todo mundo puxa no celular. Ô, muito obrigada, mano. Ô, vocês vão me ajudar muito, hein. É nóis, meu parceiro. Tamo junto. Ah, cara, não quero ver você no caminhão lá mais, não, tá? Tá, não sabia. Foi o cara que me falou. O quê? Ele tava fazendo coisa errada, é? Eu tô sentindo uma treta. Prendi ele hoje. Ei, tá. Ele veio e falou assim, não, peguei o caminhão lá no lixão. É pra mandar quantas. Vamos dar quantas. 2 mil, 2 mil. Vamos trampar. Olha, chega o Caipa tu 2 mil, hein? Sei lá, cara, chegou um monte de transferência. Vê se o meu chegou aí. Eu acho que tem dinheiro demais, eu acho que costa. Faz na diferença. Chegou o meu, hein? É verdade. Pera aí que eu tô aí, antes. Eu vou dar um vidinho agora, não é que vem? Enquanto cê faz aí, eu vou pegar a C10 ali, um dedo. É, rapidão. É eu. Eu, T-Lambo. Fota a sua do T-Lambo. T-Lambo não, tá passando a perna em mim. Vai, caloteiro. Uai, mano, eu digitei aqui, véi. Digitou, T-Lambo. E, T-Lambo? Vai passar a perna em mim, T-Lambo. Até agora eu não superei que o T-Lambo perdeu 100 mil naquele arrasto com o nosso. Ô, véi, cê tá lembrando disso até hoje, mano? Vou dar não ser porrada, pô. Nossa! Perdi 100 mil, véi! Ô, supera, tê. Não dá pra superar aqui. Bora lá, bora lá, quem vai tirar o carro? É ele aqui, ó. Tira lá pra ele, Lau, que é... Ô, Alfa, vou lá buscar a minha C10, rapidão já volto, tá? Vou pegar lá, mano, minha C10. Eu já vou... Já vou mandar pro evento, né? O Nicolazinha lá, ó. Tá vendo? Mano, se cê quiser jogar com a gente, já sabe. O cupom Microsoft tá na descrição. Vem com a gente brincar aqui, mano, que a zoeira é insana, cê viu? A gente já... Ai, vou bater, vou bater. Ai, vou bater. Bate não. Isso. Porque a zoeira aqui é insana, meu parceiro. Ô, que doideira, mano. Moleque, nossa, eu sou fã. Já ganhou um gol, tá vendo? É lá pra cê ver. É, mano. E eu vou vender minha C10 hoje. Quanto cês acham que eu vendo minha C10? 150k? Edição soft. Os meninos falaram desse negócio de edição soft e agora eu tô toda hora falando. Edição soft. Ai, ai. Vou lá, mano. Eita, PRF. E eu cheguei como ali? Eu cheguei de lado. A PRF é eu, né? Então tá valendo, né? Agora eu sou polícia também nessa parada. Eu esqueço, mano. Tem hora. Olha os caminhãozinhos do ilegal aí, ó. Eu tô com certeza que a rapaziada tá trabalhando. Lista de veículo. Ô, mano. Eu vou levar a C10 pra ele. A C10 também tá precisando de moral. Eu vou levar ela lá no encontro. Vou mostrar pro cara. Se ele se interessar, a gente vende. Eu não vou vender ela por menos de 130. Não vou. Paguei 85. Então, partiu. Eu tenho que pegar o alfa, né? Então ele é. É. Vou ver lá se o alfa já vendeu o carro do menino. E... Eu vejo essa PRF para eu ali, mano. Certeza que ela vai parar. Ó. Ó o cara da BMW ali. Pesado. A PRF tá aí. Trabalhando forte. Olha lá o outro. Rodando. Diz ele que é manobra lá. Mas não foi não. Rodou mesmo, tá? Aí eu buscando. Aí eu buscando. Ó. Aí eu buscando. Não, eu busco não. Não busco não. Porque não dá, né, meu parceiro? Ai. Nossa. Eu não acredito que eu fiz isso. Ó. O bom é que ela destombou. Eita. Mano, eu arregacei ela. Ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu. Eu já sei o que eu vou fazer. Opa, Mac. Rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Quebrou aqui o guincho, pô. Quebrou aqui. Quebrou aqui. Já comprou o golzinho, Nicolas? Deixa eu só pegar a Mercedes aí. Rapidão. De novo. Consegui sair daqui? Peraí que eu já vou tirar. Que isso quebrou? Aí. Ó o golzinho dele, azul. Deixa eu pegar o meu primeiro. Deixa eu pegar o meu primeiro. Que eu tô atrasado ali. Rapidinho. Peraí. Vou fazer gravação agora, ou, Mike? Já tamo gravando. Você tá no vídeo, parceiro. Ó. Peraí que eu já volto, hein. O Alfa tá ali ainda? Será? O Alfa tá aí na frente, rapazé. Só pra me rebocar ali a... Já tô... Não, eu tava pegando ela aqui. Já tô indo. Alô. Mano, cadê o Alfa, velho? Sumiu! E ti? Oi. O Alfa foi pra mecânica. Ah, tá. Eu vou lá, então. Eu vou lá agora no negócio aqui. Eu vou lá no encontro, porque eu acho que eu vou vender essa C10 agora. Peraí. Vai lá. Falou. Ô, velho. Minha C10 tá linda. Tá linda. Ô, mano. Se ele quiser, eu vou fazer um 150. Fala, mano. Essa daqui é 150. Se tu quiser, tá ligado? Se ele não quiser, o mínimo que eu faço é 130. O que vocês acham? O quê? Pode ser, não pode? Não. Tô chegando, né, velho? Fala, Milton, meu parceiro. E aí, Tito? Tranquilo, meu bom? Tranquilo, meu bom? Aí eu mesmo, tá? É, eu peguei aquele bagulho lá pra você. O que a gente fez ontem? Aham. Ah, eu já vou botar moral aqui e você vai me passar esse negócio, então. Fechou, bebê. Só não tá aqui. Tá lá na oficina, tá? Ah, mas tá. Mas se tu puder colar lá mais tarde, eu te entrego. Beleza. Show, show. Isso foi meu bom. Vou parar aqui e vou ligar pra um rapaz aqui que tá querendo dar uma olhada na C10, mano. Você acha que eu venderia pra quanto? Um 150? Ela tá mexida já, bebê? Tá. Tá mexida. Para ali. Vamos ver o que tem no capô. É. Mas tá bonita ela, hein? Tá bonita, não tá? Só que ficou da hora. Já é, já é. Aí, se liga aí. E tá com 50 de moral, então. Deixa eu ligar nele aqui, falando que eu tô aqui. Ela tá legalizada? Tá, toda legalizada. Ah, então é, mano. De 140, 150 tá bem vendido, mano. Tá, não tá? Menos de 130. Ô, meu querido. E aí, meu querido. Tô aqui na entrada do encontro aqui com ela. Deixa eu. Tô indo aí. Tô ajudando o cara na largada aqui. Já tô indo aí. Ah, você tá fazendo a largadinha aí? Tô. Aham. Bacana. Ó, tá tendo uma arrancada, né? Vou lá ver daqui a pouco. Tá tendo uma arrancadinha aqui. Vou lá ver daqui a pouco. Deixa eu. Já tô subindo aí já. Valeu. Valeu. Olha, quanto cada peça, você vê? Quanto cada prestígio pra por cada peça, mano? Vai, tá tendo. Vai, cinco, né? Tá tendo evento, né? Ali, ó, arrancadinha. Olha, a gente que paga seis mil na sua C10 aqui, ó. Quanto? Ele falou assim que paga seis mil na sua C10 aqui. Eu não deixava, não, viu, parceiro? Tá maluco? É, seis mil? Seis mil, eu acho que ele não leva nem o cromar da tinta ali do tubo ali, ó. Nem a solda, nem a solda ele leva. Nem a solda. Ah, rapaz, leva esse capô, hein? O capô, é. De quem é esse? De quem é esse S10 aqui? É minha, patrão? Esse S10 é... Pô, quer dar uma puxadinha com o Golf original ali, mano? Não é S10, não. É S10, viu? Oi? Quer dar uma puxadinha com o Golfzinho ali? Ô, amigo, eu tô esperando o comprador. Ele tá querendo vir comprar aqui. Eu tô esperando ele chegar. Sério? Sério. Mas vamos lá, meu Golf tá igualzinho a tua, sim. Inclusive, se eu tenho mais do que a minha. Se eu tô com o turbo regulável, né, minha? Tá só com o da Mac. Aí sim. É o que eu tô esperando mesmo, rapaz. Ele falou que ia vir cá. Eu tô esperando ele chegar. Se eu conseguir vender ela... Você tá vendendo a S10, mano? Tô, tô vendendo. Mano, se eu tiver chegado mais, eu tinha comprado ela, mano. Aí, pra você ver. Ô, 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 seu porno. Eu tenho comproção chefe. É o do Grêmio. Oi. Vem aqui, Tia. Fala comigo. Quanto é que você quer na S10, meu amigo? Amigo, eu tava querendo um lance inicial de 150. O que é isso, Tia? O preço amigo, cara. 130? Hum, não sei. Porque eu não sei o que eu vou comprar meu mano aqui. É o Tia. Opa. E aí, meu querido? É tu, meu parceiro, que tá conversando comigo? Você falou comigo aqui, ó. Mas quem quer comprar é o do Grêmio. É o do Grêmio? Ah, e já não gostei, ó. Meteu 3x0 no meu cruzeiro. Não gostei, mano. Já não gostei, velho. Já não gostei. Vai ficar a S10 coeta mais caro. Olha que isso. Tô zoando, irmão. Tô zoando, tô zoando. Mas dá uma olhada nela. O que você achou? Pô, olha só. Eu tenho que ganhar um desconto lá, porque eu te acompanho lá, dou like e tal. É justamente. Tem que ser mais caro. Aí você vê. Combina com a cor da tua camisa, viado. Olha lá. Olha lá, vai ficar bonito. Olha, Milton, fala com ela. Não faz 150? Vale, pô. Você tá doido só o que ele gastou na mecânica nesse carro. Você não tá doido. Ó, o Johnny tá aí também de boa, né, Johnny? Eu vou ver como é que é a minha AC10 aí. Tá toda legalizada também, mano. É 15 mil pra legalizar o carro, pô. Já tá com 54 de moral. Já tá toda legalizada. Não tá devendo nenhum IPVA. Tá todo 15, mano. Todo o quê? Pelo menos tem fã e trubo regulável. É, mano. Ah, pô. Só o turbo regulável e o radiador é de 32 mil. 32 mil. Aí você bota mais 15 da legalização. Mais uns 60 que ele gastou na mecânica. Eu acho que foi mais, né, que tu gastou lá? É, 50 e 500. Gastei 50 mil e 500 lá. Ah, cê tá doido, mano. 150 tá muito bem fácil. Acho que 130 é negociável, hein. Pô, 140 eu acho que tá bom. Não, 130. 130 é um valor legal, né? Pô, doutor. Tem que ver aí, hein. Nem sei quem chamou. Amigo, tá assim, tá bruta. Tá com 50% de moral. Tá bonita mesmo, mas... Dá seu lance. Dá seu lance. Não, não, não. Não tô afim de investir nesse momento. Ah, que isso, cara. Não, mas esse... Esse rapaz é o rapaz. Tá da hora, assim. Compra a C10 lá no anúncio? Não, mano. Eu nem... Foi o meu amigo aqui que falou que eu ia comprar. Eu nem falei nada de comprar, não. Olha o MS ali, ó. Ah, eu já entendi agora. Você tá precisando de um carro pra carregar peso? Uai, mas é pro... Mas quem foi que anunciou? Foi tu? Salve do T-Lambo. Opa, o anúncio foi eu. Eu que anunciei pra ele. Ah, sei que anunciou, mas ele disse... Tá bom, é. Ele não tá querendo mais. Paga 90. Paga 90. Acho que é o preço, hein, T-Lambo. É o preço, é outro. Acho que o preço assustou o menino um pouquinho. Uai, eu queria ver quanto que ele tá disposto a investir, ele não quer falar nada. Ah, mas é que daí, se eu falar o valor que eu tô disposto a investir, eu vou te ofender, entendeu? Ah, entendi. É. É complicado. Aí é melhor não falar, né? Gastar a gente... Gastar a gente... Gastar a gente gastou um pouquinho. É, não. Vou desmerecer o trabalho que tu teve, o dinheiro investido aí. É, não. Não, tá tranquilo. É complicado. Fora a moral, né, mano? É. Não, eu vou botar ela full drifter agora. Se eu botar ela full drifter, eu não vendo mais não. Aí vai ficar bravo, hein? Não, é. Aqui. Ó, ó, falta... Falta quatro peças ali pra eu colocar. Falta quatro não, faltam duas peças pra eu colocar. Eu já tenho 50 de moral, sai daquela e vira full drifter. Ok, você tá em cabeça 7? Uhum. Aí. Valeu, valeu, bom evento pra vocês. É, Hamilton. Você já... Amilton, assim... Você já pode vender a 200 mil. É, não. Aí eu não vou vender mais não, hein. Aí não compensa mais não. É, Hamilton. Então, não teve negócio. É, não deu negócio não. É que os caras aqui na cidade, os caras gostam de comprar carro muito barato, mano. É, eu pra vender meus carros agora, vai... Eu já comprei uma dessa full, muito barato. Tá com a C10 ali, mano. Não, tá com a C10 e o golzinho só. Não, então é a RS3 também. Os caras tão dizendo que tão assaltando lá na venda do leite, lá, mano. Tá, tá. Tá assaltando, né? Tá tendo assaltando. É, os caras vivem assaltando lá, mano. Porque a gente vende e o cara que compra entrega o dinheiro pra gente na mão, né? Lá no leite? Aqui na cidade onde vende. Aqui na cidade onde vende. Pera aí, pera aí. Ah, foi essa BM que mandou eu parar quando eu tava com chevette e eu larguei. Atenção central, QSL. Vixe. QSL. Bom dia, Pedrinho. Vai tomar no cu. Já resolvemos. Boa, boa. Já resolvemos. Olha a minha, pá. Olha a minha, pá. Deboas, cara. Olha a minha, é a mil também? Opa. Tá agora, se tiver roubando, não tá mais, meu parceiro. Tem enxerqueira, já? Nossa, amarelona ali. Ui. Tá bonita, né? Amarela. Nossa, pera aí, meu pai. Nossa, que que é isso? Rapaz, quem que é o nome dessa criança? Tá bonita, hein? Oi? Valeu, mano. Obrigadão aí, pai. Caramba, não. Ficou bonita, tutom, mano. Ficou bonita. Lu. Amarelão? Amarelão. Ficou da hora. Botasse ela cian mesmo aí, ia ficar mais da hora ainda. Ciano, ciano, entendeu? Ah, valeu. Mano, vou chegar ali. Valeu. Valeu, bebê. Tamo junto. Tamo junto. E aí? E aí? Esse negócio é aquela Lamborghini ali, ó. Sua cara. Oi? Sua cara, a Lamborghini ali. Não, a minha cara, né, mãe? O negócio é... Não é o meu bolso. Só é a minha cara, só. Você pensou que você tá de Lamborghini? Ela é meia cara. Não é minha cara, não. Ela é meia cara. Ó, não tem a BMW aí pra vender pra mim. Só não gostou do banco dela, né? Eu vou andar assim agora, ó. O que que é o boiaginho ali? Alguém tem a BMW mais famosa do mundo aí pra me vender? Acho que nós tem que trabalhar. Ô, obrigadão aí pro rapaz do leite aí pela informação. Vamos trabalhar? Valeu, valeu. É, mano, mas... Ô, Tio, tem direto, mano. Direto, direto. É direto. A gente tá indo vender lá, os caras já vão assaltar direto lá. Que... Eles esperam eles venderem. Quando eu pego de ouro na mole, eles vendem. Qual cá? Qual cá? Eu sou polícia. Geralmente é a BMW, né, mano? É, geralmente é a BMW, geralmente é a BMW. Tem uma BMW preta assaltando os caminhoneiros também, cara. BMW preta, hein? Caramba, vamos, cara. Eita, rapaz. Eu pego pra sair também, hein? Assaltando lá no... Ah... Caminhoneiro lá, tava passando lá, tentando me assaltar lá, mas dei furo. Mano, tem que pegar esses caras aí... Certei meu número, quando for assim, cheio de... Cê vê aí, tenta me ligar. Ah, é, vou ligar pro Alfa, aí mesmo. Entendeu? É, rapaz. Então não deu negócio, eu acho que eu já tenho a moral. Ô, ó, Hamilton. Cadê o Hamilton? Ah, Hamilton foi ali. Eu tenho a moral pra acabar com ela ali já de uma vez, não tem? Eu acho que eu vou meter o pé, mano. Ah, Hamilton, tô precisando pegar aquela brincada, qualquer brinquedo com você depois. Vou te passar a grana aqui. Isso. Cê não passou pra Zoe não, ontem? A Zoe, te passou? Não, eu passei pra ela. Eu passei pra ela. Você passou pra ela, tá em casa, pô. Depois eu pego com ela. Ah, demorou. Eu não lembro se eu passei pra ela, não. Eu lembro que cê disse que ia passar. Eu também lembro, eu só não sei se eu passei. Mas qualquer coisa cê me cobra, eu te pago. Olha aí nas transferências, pô. Só abrir o banco aí e ver nas transferências ali no histórico, tá ligado? Eu pudei transferências. E morreu. O cara, eu acho que morreu de pão, não é? No céu tem pão? Galera, esse dinheiro aqui, é que agora que eu posso andar armado, eu vou comprar um maglock. Eu só posso sair agora, tá ligado? Mas quando acabar o evento, eu te mando... Eu te mandei os trinta aí, tá? Ixi, deixa eu ver bem. Aí cê me manda. Só não posso te dar agora, né? Porque não tá comigo aqui. Mas quando tiver lá, eu mando... Eu fui aqui, tem eu. Fechou? Fechou, meu patrão. Fechou. É nóis. Eu vou lá. Ei, Ale, meu amor. Eu me respeito, hein? Fala, tio. Como é que cê tá? Bom demais, hein? Oi, tio. Oi. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Ô, que dia que não cê achar bem, hein? Mas ficou bonita. Ficou linda demais, cê é doida. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acabou o arrecadão ou não? Acabou. Acabou nada? Acabou, não acabou não. Só que hoje eu vim com outra coisa. O que é que cê veio? Cê quer ver, saca só? Chega aí. Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo, tá todo mundo... Eu recebo um a menos que ele e eu sou três cargos abaixo. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Mas é que cê tem... Ele tem o salário de pulseira. É, eu tenho o salário de pulseira. Isso é tudo de pulseira. Ah, mas por hora eu tiro 15 mil, pô. Aí sim, vocês vão participar do Copa Manco hoje? Ah, não. Nós não tá sem veículo. Nem cá, rapaz. Eu fiquei sem carro também. Eu só tô com o Mustang da Consi. É, e esse, mano? Rico. Tipo assim, de xoxa eu não tenho... Eu não tenho carro de 50 contos. Vai, compra um LX aí rapidão, hein. Mas aí ele tinha que ser aspirado, que não pode ser turbo, não. Vai, tira, hein. Vai. Ó, mas aí é grana demais. Hã? Tem até um... Sério que cê tá falando grana demais andando de Mustang? Eu vou dar noce porrada, velho. 10 minutos de porrada comigo! Então, vai ter... Mas é grana demais mesmo, aí, ó. Não dá nem valor, é moral. Mas pior que essa. Não tem tempo de pegar moral pra mexer no evento de hoje. A moral era esse aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. A galera vai participar do Copa Manco aí. Aqui, ó. Esse zetinho aqui é chique, só. Ó, tem um monte de carro aqui, ó. Tem um monte de carro pra cá, ó. Ó. Eu vou lá só pra assistir. Ali, ó. Ali vai tudo, ó. Ali vai tudo. Aí sim, meus patrão. E aí? Vai todo mundo participar do Copa Manco hoje aí? É, só a BMW que não. Eu acho que a Lamborghini ali também não. O miserável é o gênio! A Lamborghini. Aí, Tice, fica aqui na máquina. Pra ele ver no lugar certo. Não quero não me ajudar. Pode ir. Fica na máquina ali. Eu acho que ninguém vai, pô. Todo mundo é querido. Que lá é mano, que lá é mano. Todo mundo é... Ai, mas é só tirar lá rapidão, hein. Ah, mas depois só pagar de novo é osso. Ai, mas e o prêmio que você vai ganhar? Você esqueceu, é? Quanto que é o prêmio da corrida? Ai, eu acho que é 100 mil em peça de drifting. Molou. Ixi. Boa, nem vou... Dizia ser corrida dos carros originais, então. Não, é aspirado. Você pode tunar ele o tanto que você quiser. É, Copa Manco, não? É, Copa Manco, aspirado. Se você jogar o manual, se você jogar o manual nesse trem é 327. Se você jogar o manual no GTR. Se você jogar o manual na M4 é 380. Ih, morreu e oito. Cadê? Esmaiou. Nossa, tá bonito, hein. Esmaiou outro. Cadê? De quem que é esse GTR aqui, gente? Eu tô com... Eu tô reconhecendo esse R24 branco, você acredita? Soltar uma granada aqui. Boa, Vim! Esse aí é zero, tio. É zero, é? Morreu. Sem resíduos. É. Alguém tem um pão aí. Eu vou desmaiar, mano. É zero, doutor. Aqui, ó. Como é que é teu nome? É mentira! Como é que é teu nome? Falando pra mim. Jota Juna, Jota Juna. Alfa, tá me sentando. Ele chamou o médico, velho. O cara desmaiou aí. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui esse R84. Cadê ele, velho? Não parece, não? Eu já arrumo um esquema. Pera aí, doutor. O que nós tá procurando? O que nós tá procurando? Ei, Ari. Esse aí é o R84. O R84 tá bonito, velho. Tá bonito. Eu só tô zoando aqui. Eu só tô zoando aqui. Porque ele tava atrás do R84. Esse aí é zero, pô. Tem nem que conseguir o pesou, não. É zero? Chegou? O pão é hoje? Não, pão é aí. Tem dois dias já. Ah, então não é zero, velho. Então é esse aí mesmo. Ele tava atrás dele. Mano, pô. O que é que ele tem atrás dele ali? Ah, eu sei. Oi, Arlen, será que foi aquele carro que você bateu com energia? Aonde? Você fala. Ele não sabe. Ele não sabe, não. Eu acho que o Arlen não sabe o que é que nós estamos trabalhando agora. Sabe, Arlen? Ah, depende do quê? Nós estamos trabalhando na força negra da força. É o quê? Nós estamos trabalhando no lado negro da força. Não, nós estamos trabalhando no lado... É, nós estamos trabalhando no lado branco da força, eu acho. Sei lá. Entendi nada. Ah, agora eu entendi. Agora você entendeu. Foi o C, não foi? Agora eu entendi. Foi o C, não foi? 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 Entendi nada, né, Arlen? Eu não estou nessa vida mais, não. Está não? Aqui. Deixa eu falar dizer, está full drifter. Pode ser o C, não. O quê? Já está full drifter, esse daí? Está não, está não. Está não? Eu estou montando ainda, pô. Vou pegar a moral nele. Full back. Hã? Está full back? Eu posso dar uma racha com o meu, o meu também está full back. Oi, Arlen. Deixa eu te falar um negócio. Fala com nós. Eu quero te fazer, eu quero fazer um negócio para tudo. Oh, rapaz. Eu acho que você não precisa de dinheiro, não. Mas eu quero te pagar o gol que você me deu. Pode. Para quê, moço? Precisa de senão. Não, moço. Vão. Não, para quê? Quer não? Não. Precisa não. É de bom. Eu quero, hein. Eu quero, eu quero. Eu quero receber, oi. Receber todo mundo quer, né? É claro. Oh, e o golzinho está bonito, viu, mano? Você tem que dar uma olhada depois. Você está na dúvida. Oh, aqui. Eu só falo com vocês, mas nem eu. Ele ficou aqui lá. Não, se for você, mano, eu vou trocar a maior ideia. Relaxa. Se for você, eu vou trocar a maior ideia no dia que eu parar, beleza? Agora você acabou de contar o que você... Fala, fala. Fala aí agora, que eu não entendi muito bem, não. Cara, estou deixe, estou deixe, estou deixe, estou deixe. Deixa eu falar. Eu acho que eu entendi mais ou menos o lado branco do que vocês quis dizer. É. Vai me dizer que é azê. Não, não. Que é o quê? Azê. Não. Ou não é isso? É isso, não? É o lado amarelo. O que é o grama, é? É o amarelo? Amarelo com azul. É. Azul com amarelo. Azul com amarelo. Ah, você está confundindo, não, pô. Aí não. Não, eu estou falando assim. Mas está do lado azul com amarelo. Nós estamos do lado azul com amarelo. Paraty também vai? É o Ovid aqui? Sabe qual que é? Ovid? Ah, entendi mais ou menos o que vocês quis dizer. Entendeu agora? Não, então o que que é, então? Fala aí. Fala aí. Palavras altas. De bom tom. Vamos ver se você sabe o que que é. Você entendeu ou não? Lá da azul. Azul com amarelo. O que que é azul com amarelo aqui? PRF. Ah, acertou, miserável. Acertou, miserável. Sério? Nós foi atrás de você hoje, hein? Não, não pedi. Os caras estavam atrás de você e pediram o QRF. QRF. Não trevo? Não trevo? Não trevo? Era vocês? Não trevo? Não, foi outros que foi e eles pediram o QRF. GTR branca. Aí, você falou do GTR hoje mais cedo e eu tô. Não, não era o cara da concessionária. Na hora que eu bati o olho no Yarno, vem. Entendeu agora? Entendeu? Não foi nós que foi atrás de você. Mas esquenta a cabeça, não, Yarno, que eu vou te tratar com carência e você continua sendo meu amigo, tá? Ô, ô. Ô. Ó. Só vou te falar uma coisa pra vocês. Se você conseguir pegar, eu... Não, depois de 3 mil minutos eu meto o bala. Não tô nem aí. Ó, ó, ó. Ó, ó. Eu não vi pra ninguém pegar, mano. Não pega, não pega. É, 34 andando. Não, mas não vou... Rapaz, eu vou botar... Eu vou lá no full... Vou deixar uma VTR full drifter, você vai ver. Cês não pega. Ó, ó. Só pega e se atirar. Se atirar, pega. Não, mas eu só vou atirar depois de 3 minutos. Mas não pode atirar, não. Ô. Só que eles fizeram um bagulho feio, pô. Mano, a SBT tava atrás de mim. Eles botaram bala antes de... Eu dando nem um minuto os caras. Eu lembro que eles falaram, você fez alguma coisa. Por isso que eles pediam liberação. Depende do que vieram. Mas tá tranquilo, mas tá tranquilo. Acho que cê batiu. Foi um trem. Ó, nós tamo por um comum. Nós tamo por um comum. Cê precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então vamos tá. Só que... Só que... Tipo assim, como é que eu explico? Eu saí dessa vida, mas eu vou botar de novo. É mesmo, é? Domingo de 240, é? É, é. Só que cê não era uma. É diferente. É esse corre. O que você tá querendo ele falar pra você? Oi? Você não é um. Eu tava quase nisso, cara. Fiquei triste, falaram que na verdade não vai andar. Eu era também. Eu era também. É, tô ligado. Eu acho que ele já tem trombou. Ó, se ficar na frente eu atropelo, tá? Como é que é, meu irmão? Como é que é que cê tá falando, gostoso? Tô ligado. É o DK brasileiro, pô. Mas eu tô... Eu tô... Eu tô ligado. Bati aí, meu querido. Bati aí. Eu tô ligado. Eu acho que ele já se trombou. E aí, meu caramba, o DK chegou. O negócio é o seguinte, o papo tá bom, mas eu vou ficar lá no tiquinho, tá? Tá não, acho que nós não se trombou, não. Com a parra no cadão, eu já não acho. Comigo não, eu mesmo, eu mesmo. Tá ligado? Legalizado. Mas nós já trombou, já. Já deve ter trombado com esse menino que era meu. Então tá, eu vou lá trabalhar. Vai lá, eu também vou, né, mano? Tem que trabalhar. E eles correram. Pô, vou lá trabalhar, bota, 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 bota. Bora. E aí, a gente vê ele na madruga. Beijo. Eita, pô. E aí, ó, pega a BM preta lá, pega a BM preta lá. Fechou, fechou. E aí, o que você vai fazer agora? E aí, ó, te vejo na madruga, ele aqui, envenada. Olha o golzinho que nós deu pro menino aqui, não é? É, tá bonito o golzinho, hein, Brad? É, é isso aí, Brad. Valeu, tamo junto. Aê, mami. Aê, Lelê, vamos pro chão. Olha. Bora. Vambora, tchau pra você. Vai ali que nós vamos trabalhar, tiquinho. Tchau pra você. Ô, Mike. Oi. Dá uma dica de trabalho aí, cara. É, vira aviãozinho. Eita, pô. É aí, dois. Você tá arrumando aí? Aqui, vou deixar essa bicha aqui. Vou parar ela numa garagem aqui. Nós vamos juntos. Eu quero arrumar um jeito de vender esse troço. Eu não vou anunciar ainda, não. Aê, vambora. Vambora, amor da minha vida. Ai, que dia nisso. Eu vou trabalhar hoje um bocado. Aê, vambora é sa inócia. Aê, vambora. Vambora, vambora é a whiskora. Aê, vambora é a freak.